Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos eu e a Mi aqui no Free Facility, que a roleta vai decidir a cor que a gente vai usar. Então ó, já vamos lá pra roleta gente. Essa daqui é a roleta e já vamos girar ela e vamos ver se vai cair uma cor boa ou uma cor ruim. Eu acho que vai cair uma corzinha boa pra gente fazer roupa, Mi. Será? Deixa eu ver, taranã, e rosa. Rosa, ah, legal. Rosa é uma cor de boa, gente. Então, eu e a Mi vamos arrumar aqui a nossa skin e já voltamos com vocês. Ó, gente, começou aqui, né, e já colocamos a nossa roupinha. E ó, Mi, mostra seu look. O meu look é chupeta rosa, o meu é um cabelo que parece que tá rosa. É um cabelo rosa, gente. E vestido rosa, vestido não, roupa rosa. Um vestidinho. Rosa. Parece mais uma camiseta, Mi. Mas é um vestido. Um vestidinho e um tênis aqui, bem rosinha. O meu é uma camiseta, uma calça rosa. O tênis, infelizmente, foi branco. Tem uma bolsa flutuando, uma bolsa normal. O meu cabelinho rosa, fone e os laços. Arrasamos, Mi. Arrasou, caramba. Arrasamos. E começou aqui e não é nem eu, né, Mi. Oxe, tinha que ficar preto a tela. Ai, meu Deus do céu, eu tô batendo em tudo. Gente, o problema é, essas meninas prós, porque olha o level delas. Oitenta e seis e nove e dois. Eita, não é a careca linda. Então vai ser a nove e dois. Ih, vai ser a Sol. Gente, porque é o seguinte, eu tinha começado, assim, vamos dizer, uma partida. Só que aí, o que aconteceu? Ai, errei. Você errou? Errei sem querer, ela tá vindo. Só que... Não, ela tá vindo pra cá, onde eu tô? Não, ela tá vindo pra cá. É, só que aconteceu, gente. Eu fui gravar essa partida e eu fiquei meio, 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 meio perto da Mili, né? Vamos dizer, não meio perto da Mili. Eu fiquei, eu peguei muito essa Sol. Ai, o que aconteceu? Eu acho que a menina agora vai começar a querer me pegar muito. E a Mi tá num susto, a menina tá seguindo você, Mi. Tá, só não vem aqui pra cima, por favor. Meu Deus, já vai? Vai não. Vai sim? Vai mesmo. Tá, beleza. Mas terminei aqui o Vá. Deixa eu ver se aqui tem compadão. Ela saquei eu, ela saquei eu, ela saquei eu, ela saquei eu. Mili foge. Oita, que a Mili foi boa agora. Ih, já lembrei aqui. Mili, já dei em cima. Por quê? Ela tá aí. Ah, tá. E eu também. Acabei de sair. Tá, só foge. Eita, meu Deus do céu, acho que ela me viu. Acho que ela me viu, acho que ela me viu, acho que ela me viu, acho que ela me viu. Acho que ela me viu. Será? Não, não me viu. Ih, gente, calma aí. Agora, né, já dei uma lembrada aqui. Vamos trocar de marreta. Eu vou... Tem marreta rosa, será? Tem, eu peguei a minha marretinha rosa. Pink, pink, vamos ver se... E eu vou mudar aqui minha coisa aqui pra essa aqui também, gente. Pronto. Vou colocar o que eu faço da vaquinha, porque ela é rosa. Eita, meu Deus do céu, acho que a menina me viu, acho que a menina me viu. Eu tô com uma leve impressão que a menina me viu, se ela não me viu, ela... Então, corre, a menina tá aqui junto comigo. Tá em cima. Ah! Não vem pra baixo! Quiet, quer que eu faça o quê? Vou correr pro lado? Não tem como, né? Tem. Correr pro lado. Peraí que agora eu vou voltar aqui pra... Pronto. Oi, Mia, já tá hackeando aí? Tô, tô hackeando, vem, que fala mais rápido. Tá bom, a gente já termina aqui e já foge. Não entra, não entra, não entra, não entra, não entra! Ai, meu Deus, deu muito ruim. Não tem problema, a gente vai conseguir rapidão. Não tô pegando. Ela me pega. A menina tava atrás. Por que que ela me pega? Ela não pega os outros. Só que aí, o que que tem, ô? Ah! Ah, sol. Onde ela tá? Tá de campo. Mas ela vai sair pela porta, né? Ai! Ela saiu? Não. Ah, tá, ela tá bem aí. Calma aí. Vamos ver se ela vai... Vai, 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 que ela bateu no outro. Pronto, 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 pronto! Fecha a porta não, fecha a porta não. Ai, já fechei, desculpa. Não, fechei não, fechei não, fechei não. Eita, Milly! Eita, Milly! Ó! A minha grudada ali. Vou ficar aqui, porque ela vai subir e aí eu vou descer. Menina esperta! Nossa, sol. Tava meio na cara também, né, Milly? Aí você deu uma moscada. Você, infelizmente, moscou um pouquinho. Milly, vem pra porta, vem pra porta. Ah, meninas fecharam a porta. Ah, não, gente. Ela vai te colocar, eu te salvo, eu te salvo, eu te salvo. Ai, gente, que difícil! Vai, sol, vaza, sol. Ela vai descer, né? Vai, vai, vai. Ela pegou o menino, pode vir? Vem, 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 vem. Isso, 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 que ela pegou o menino. Não vai, 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 vai. Isso, 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 isso. Boa, 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 boa. Pegou a menina, quer dizer. É, agora a Angela vai colocar, eu já não sei. Ai, vamos hackear. Vamos. Tô com preguiça. Vamos hackear, gente. Vamos hackear. Salvei, 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 salvei. Fui pega. Ai, eu vou salvar a Niki agora. Gente, que difícil. Meu Deus do céu. Eu tô salvando muita gente, vai. Eu tô até conseguindo, gente. Eu tô indo boa. Nossa, a missa vai ser pega. Não, gente. Odeio. Gente, camper. Não, odeio tudo aqui. Ai, gente. Agora se a gente conseguir a lucra. Vai, Cecília, sei lá. Cecília, licra. Obrigada, menina. Eu acho que é melhor deixar eu morrer. Não, Mi. Não vai conseguir. Ela tá de... Meu Deus. Ela tá de camper? É, mãe. Vai, vai, vai. Pra cá, eu tô na porta. Vai, vai, vai. Isso, isso. Sobe, 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 sobe. Vai, vai, vai. Vai no buraco, buraco, buraco. Não, não, não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Niki. Vem pra cá, vem pra cá. Peraí, 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 peraí. Eu vou ir lá, vou do outro lado. Tá bom, tá certa, Niki. Niki, não fica aí, porque eu não vou te salvar. Você vai sim. Ai, meu Deus do céu. Ela tá colada em mim. Ela tá, tipo, muito colada em mim. Muito, muito mesmo. Então foge, então foge. Foi, foi, foi. Agora eu vou dar o fora daqui. Andar de cima, sabe aquele andar de cima? Não tem. Relaxa, Mi. Vem cá, ó. Aqui tem PC, ó. Aqui tem PC. A gente só não vai conseguir... Vou ver lá fora. Vou ver lá fora. Tá bom, vem lá fora. Eu tô aqui, ó. Não, não tem. Ai, ai, ai. Só vai ter lá pra lá e ela sabe onde tem. Então. Ferrou, então. Aqui, ó, aqui, ó. Sabe onde eu tô? Nessas partes que não tem. Aqui tem, aqui em cima. Onde você tá? Eu tô aqui, ó. Ah, tá. Não errada. Calma aí que eu vou ter que ir, ó. Ai, a menina foi pica. Ah, oxi. Nem leva 92? Eu não sei, acho que... Oxi. Tá pedindo aqui. A só é a Cecília. Ah. Então a gente falou completamente tudo muito errado. Quem disse? Ai, a menina vai me pegar. A menina vai me pegar, a menina vai me pegar, a menina vai me pegar, a menina vai me pegar. Você faz isso? Ai, fui pega. Gente, é que eu prendi meu couro cabeçudo. Agora você me salva, minha. Tem que estar com o cabeção. Gente, é porque eu tô com o cabeção que eu não tô entendendo, gente. Parece que eu tô com uma cabeçona. Vê onde que ela vai estar. Lá em cima. Lá em cima? Tá, calma. Ela tá lá em cima? Uhum. Tá, calma. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Calma. Eita, 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 eita. Feche, 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 feche. Ui, arrasamos. Vem pra cá, vem pra cá. A gente esconde aqui, ó. Raspou, gente. Raspou. Fica aqui, grudada. Nica, o corpo pra cá. Isso. O quê? Que sério. Fiquei até quieta depois dessa. Que sério, gente. Ela não viu. Eu tô indignada. Eu e a Mia, a gente ficou num silêncio. Não é possível, não. Gente, eu e a Mia ficou quieta. A gente parece que fez o voto de um minuto de silêncio. Não, e eu não acredito. A menina passou do nosso lado, Mia. Do nosso ladinho, Niki. Do nosso... A menina sai daqui, menina. A careca imunda. A careca imunda, Lari. Pelo amor de Deus. Foi. Vamos pra cá, vamos pra cá. Tem PC. Aqui tem PC? Não, não tem nada. É só pra gente dar um... Uma voltinha, sabe? Lá em cima onde você tá hackeando, sabe? Ai, vamos. Vamos pra cá, vem. Não, vamos por aqui, né? Pra cá, Lari. Aqui é o caminho mais rápido que tem. Que existe no mundo. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Venha, venha, minha. Aham. Beleza. Calma aí, gente. Aqui tá, ó. Um corte. Aqui, ó. Um cortezinho que eu tava fazendo aqui, ó. Pronto. Pulei. E pronto. Cheguei quase mesmo, sabe por que você? Eu cheguei primeiro, pelo menos. Ó, vamos terminar esse? A gente vai precisar só de mais um. Ai, meu Deus. A menina tá vindo. Pegou um C mesmo. Não, Raki, é tudo. Ai, Nick, ela tá indo aí. Ela tá indo aí, Nick. Ai, ai, ai. Ai, tô tremendo. Ela gostou de você, porque ela esqueceu da minha existência. Tipo... Sai daqui, Nick. Sai. Oxe, sai daí, Nick. Eu tô lá do outro lado do mundo. Ai, ai, ai. Ai, eu fugi. Ela não percebeu que ela me pegou. Vai, 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 mi, mi, mi. Nossa, Nick, acho que você deu um grito assim bem lindo, tá? Muito obrigada. Meus tímpanos te agradecem num nível absurdo. De nada, de nada. Aí, ó, pega. Me coloca agora. Quer dizer, Nick, sai daí, Nick. Como você vai dar uma lé nela? Você nem consegue dar uma lé nela. Eu não vou dar uma lé nela. Então. Eu só vou te trair enquanto a menina salva. Ai, nossa. Claro, tu vai me salvar mesmo. Vai. Gente, a menina tá... A menina tá meio de camper? Ela só tá aqui. Ela tá olhando, bizonhando. Ó. A C, sim. C, sim. Vê se ela tá aí. Vai vendo, mi. Uai, tô vendo, minha filha. Ela tá aqui, ó. Vai ficar de camper. Vem aí, eu me arrisco. Ai, ela tá vindo por cima. Vai, vem, vem. Foi pega? Foi. Agora você foi. Agora você foi. Agora você foi. Gente, eu me arrisco, mas eu não deixo a minha. Ai, gente. Crianha, Edu. Que ódio. O que que tá acontecendo? Não tô gostando. Agora vai ter que... Cai daqui. Olha só. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ela tá off. Vai. Vem, vem, vem. Ela saiu do jogo. Não. Não acredito nisso. Tá, o que importa que a gente achou o computador, a gente conseguiu. E ela acabou se traçando e saiu do jogo. É, pelo menos isso. E ainda ficou de frente da Miri. É. A minha assim é louquinha pra dar uma marretada na cabeça da Miri. É, isso. Mas ó, gente, vamos lá pra próxima partida. Ó, gente, começou aqui a partida e não é nem eu, nem a Dona Miri. Yes. E é o mapa aeroporto. Gente, eu gosto desse mapa, porque ele é legalzinho, gente. Eu comecei a gostar dele. Ué? Nunca gostava, não? Não, em que antes eu não era muito fã, não. Ah, eu gosto. Eu gosto desse, porque esse aqui é claro e o outro também. Facilite. É. Aqui não tem PC, aqui em cima vai ter. Quer ver? Vai, vai ter não. Não, não tem. Ou na, não, não, não. Erra! Ai, meu Deus do céu, gente. Tá vendo que eu tô... Gente, eu acho que eu tô meio cabeçuda ultimamente. Parece que minha cabeça tá batendo ali no teto. Ó, passa ali, minha cabeça... Ó, gente, ele chegou por trás. Eita, meu Deus do céu. Ele chegou por trás, Nick. Eita, meu Deus do céu. Ai, pera aí, deixa eu desativar o som desse menino. Porque ele tem já de voz, né? Aí ele tava falando pelo já de voz. E, deixa eu ver o que já falado. Ah, tá, mandaram só um wish. Vai, Miri. Ele tá lá em cima, pode vir. Tá bom. Não, pode vir, pode vir, não. Não, 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 não. E... Ele me pegou comigo, me pegou comigo, meu Deus do céu, gente. Não sei, necessidade, eu não sei quem é pior. Eu ou a Miri. Não, Nick, a outra acho que não vai salvar. Será que eles estão de time? Não, não estão de time. Será? Vamos torcer pra eles não estarem de time, no caso, né? É, espero. Ah, eu não acredito que eu fui pegar de novo, gente. Ó, a menina ainda foi verificar. Gostei. Ó, ele tem uma câmera que tinha de Salt Park, não é, Miri? Não sei, não. Sei lá, menina, eu não tô vendo, não. A Miri não tá vendo. Mas tudo sob controle. Gente, a menina não vai me salvar. Ela vai me salvar, sim. Ela não me salvou. Não, não salvou você. Não me salvaram. O único que tá atrás... Gente, eu não compreendi isso. Não compreendi. Vai, ela vai te salvar. A Miri não salvou. Ele salvou. Ele salvou. Eu fui pegar tentando salvar a Miri. Nossa, a menina tá aqui. Nick, só corre. Aperta o flash, tá? O velocidade, velocidade da Lu. Ah, oi, Miri. Oi, oxe. Legal. Oxe, né? A Miri que me salvou, não. E aí? Oi, Miri. Gente, dá pra perceber que eu tô... Que a Miri que é bem cega. Que eu tô... Que eu tenho uma visão 4K, né? Graças a Deus. Ai, já rotearam aqui? Só um rápido. Oxe. E a parte de baixo, já foram? Uhum. E tem? Não, gente. Tem alguém atrás de mim. Eu acho que tem lá que vem na andar de cima, Nick. Na andar de cima deve ter. Menino, sai do meu pé, menino. Sai do meu pé, menino. Sai do meu pé. Não. E grite. A grite é dela. Gente, eu não gostei desse menino. Nossa, gente. Eu esqueci que o som tá estourado. Perdão. Gente, eu acho que o som estourou pra vocês agora. Não, gente. Qual parte que ele tá indo colocar o seu... Oh, Miri. Oh, my God, Miri. Oh, my God, Miri. Ai. Que lindo. Percebemos pelos gritos da Miri que ela tá bem felizinha. Ai, gente. Eu não gostei. Ele tá aí? Tá. Tá? Tá. Olha as quinzinhas dele. Oh, my God. Sai daqui. Oh, my God. Sai daqui. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver. Não, gente. Eu ia ativar o voice. Não, você não salva a Nick. Tô nem aí. Vou salvar. Não salva. Não salva. Não salva. Não salva. Vai, 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 vai. Ah, não. Não foi uma retada dele. Tá sincronizada pra mim. Esse menino parece que sabia onde eu tô. Gente, calma. Eu vou salvar a Nick ainda. Com os meus 5% de vida. Me pega ainda. Sim, você conseguiu me salvar. Muito obrigada. Não, gente. Mas, de qualquer jeito, se a mim não tivesse sido pega, eu ia morrer congelada do mesmo jeito. Ó, zero computadores saqueados. Você escapou, não. Vocês que estão sobreviventes, não. Ou seja, eu não fiz nada. Eu resgatei a Nick. Ai, salvar. Ai. Gente, eu vou... Eu tô stalkeando. Stalkeando. Ó, vamos ver a Miri. Stalkeando. Vamos ver a Miri. Vai, Miri. Você consegue. Nossa, minha vida tá um risco. Se a mim for pegar, ela morre já. Aí, não tenta. Gente, calma que eu tô ficando com medo. Tá ficando com medo, Miri? Tô ficando com medo, querida. Calma, gente. Ele tá bem atrás de você, louquinho, pra pegar sem você e prender você, congelar você pra sempre. Tá amarrado, querida. Tá amarrado. Ai, gente, eu acho que ela vai vir. Ela não, ó. Ele. Ele vai vir. Ai. Ai. Ó, ó. Ó. Ó, Miri arrasou. Arrasou, Miri. Arrasei. Eu sempre arraso. Ai, que lindo, cara. Agora você vai cair ali e ele não vai conseguir pegar você. Vai mesmo, não. Calma aí, gente. Calma que eu vou, ó. Dá meia volta. O quê? O quê? Gente, não é uma coisa dessa? Não, gente. Simplesmente, ela me deu de cara. Ela me podia bater em 399 lugares. Pô, você vai chegar em 500 mil. Ai, gente. Nossa, deu uma lagadinha agora, né? Olha. Que lindo. Que lindo. E ele não tá pegando ela. Por quê? Porque não deu tempo de pegar ela. Não. Ele tem que pegar ela. Não, Miri. Tem que pegar você. Não. Tem que pegar ela. Tem que pegar você, dona Miri. Não, ela. E a Miri foi congelada. Não. Não. Miri, o que você acha disso de você ter sido pega, Miri? Dá um pulinho. Anda um pouco. Fala pra gente. Eu acho uma tristeza, acho uma solidão. Eu acho que todo mundo me odeia, sabe? Eu vou até dançar aqui, gente. Me dançarina, Miri? Eu sou dançarina. Eu sou muito triste também. Vamos pro próximo parque, gente? Um beijo e um queijo. Um queijo. Começou aqui, gente. E não é nem eu, nem a dona Miri. Novamente. Miri, será que a gente consegue escapar? Eu não sei. A menina é level 4. A gente tem uma chance. Eu acho que temos. Só que, gente, ultimamente, eu e a Miri, a gente tá meio lesa. Acho que ela é iniciante, Miri. Você acha que ela é iniciante? Iniciante. Eu acho que ela... Oi. Será que ela vai conseguir? Vamos lá ir pra ela, Miri? Ah, vamos. Vamos virar amiga dela, gente. Aí você pergunta, Nicole, por que você tá fazendo isso? Porque eu vou virar amiga dela, não vai querer me pegar. Ela tá falando pra Mari. Ah, verdade. É. De Mari. Ali, minha filha. Ah, errei o Kati. Ma... Ah, tá. Me coblo. Ah, tá. Como a menina leu Mari e leu... É isso, certo? Ah, ela falou alguma coisa que deu tags. Mas tu precisa de controle, gente. Gente, vamos procurar um PC? Eu não sei onde... Ó, aqui, Niki, na... Na fazenda. Na fazenda. Onde que é? Cere... Celeru. Celeru. Como fala? Celeru. Celeru. Então, não tem. Tá bom. Celeru. Vamos procurar. Ah, se a gente é youtuber, Miri. Sim, sim. Acho que ela reconheceu. Ui, hackei bem no finalzinho. Vai, Miri, a gente consegue. Não, não, não. Vou abrir aqui a porta. Vamos ver se aqui tem. Ah, coxa. Ela bloqueou triste, gente. Um beijo. Como, 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 como. Assim que eu terminar... Beijo. Me responde. Isso. Beijo. Aê, não vai, Niki. Ah, tá. Beijo. Gente, ai, não dá. Não dá. É, não tem como escrever. Beijo, eles bloquearam. Porque antes dava. Vamos ver se aqui no labirinto tem. Vê aí, Miss. Tem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E... 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 Não tem, não tem, não tem. Gente, então onde tem outro computador? Hum, acho que tá tudo dentro de casa, Niki. Tudo dentro de casa? Dentro das casas. Aqui, ó. Que deve ter, ó. Nesses troncos aqui. Deixa eu ver. Não tem. Não tem? Ah. Oxe, gente, tem um computador em todo esse lugar? Gente, não tem. O que que é isso? Vamos ver se aqui também tem. E... A menina tá parada. Ela não me viu. Aqui, tem. A Rafinha tá aqui. Onde vocês estão? Ah, tá. Vocês estão aí? Mico. 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 Gente, ela é iniciante. Ela tá indo pra aí. Ah, não. Mas eu já tô terminando, já. Oi, tá? Ai, ela nem me viu. Niki, ela não viu as minhas costas. Não? Ah, não. Ah, vocês terminaram bem na hora que eu cheguei. Ai, sorry. Eu posso ter falado se tava vendo em que eu ia parar. Gente, vamos ver se aqui... Aqui dentro, ó. Aqui dentro dessas casas aqui. Cadê? Será que tem? Ah, eu não sei porque eu não fui pro andar de cima, na verdade, né? Então, eu acho que deve ter. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui tem. E... Isso aí dentro de você me fala. Tá, eu vou subir aqui, galera. Vou seguir. Vamos subir, subir, subir. Vamos ver. Será que aqui tem? Será que aqui em cima tem? Tem, Niki? Aqui em cima tem. Aqui no andar de cima da casa. Aqui. Mim, vem aqui em cima da casa. Ai, Niki. Porque a gente... Tá não. Tá sim? Tá não. Ela tá... Ela tá na casa. Ah, tá. Mas vem aqui em cima. Porque a gente terminou esse logo, aí dá tudo certo. Só me segue, tá? Tá bom. Mim, pronto. Quem me fez isso? Porque apareceu um negócio. Ah, entendi, entendi, entendi. Entendeu? Então, tive que sair. Tá, a gente terminando esse, vai ter o de baixo. Ai, errei. Errou. Que lindo, cara. Gente, eu não tinha visto. Eu olhei só... Ai, meu Deus do céu. A gente vai pro de baixo enquanto ela vai ficar aqui. Vem, 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 vem. Niki, só tem que ir na pontinha, ó. Vem cá, ó. Pronto. Ai, cai tudo. Ela tá aqui. Não, tá aqui não. Vem. Vem, vem. Ela vai ganhar aqui em cima. Niki, aqui a porta tá aberta. Uhum. Pronto. Pronto. O quê? Niki, você não sabe subir no varalho. Niki, faz assim, ó. Tchuk. Ai, foi. Eita. Ui, ela tá aqui. Ai, pegou. Caiu. Vem. Ai. 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 Que nome. Ai. Niki, esse Scott tá ali naquela cama ali, ó. Virada. Tá bom. Eu sou uma. Gente, o melhor que foi que deu, Tori, ela caiu. Ai. Ai. Vai ficar nesse monte. Um beijo, porque ela é inscrita, então um beijo pra você. Beijo, beijo. Ó, minha gente, a gente tem que ir aqui outros computadores, até os extras. Ai, que legal. Que legal. Vamos passar pela Dudinha. Oi, Dudinha. Oi, Dudinha. Ela vai me pegar, ela vai me pegar, ela vai me pegar, ela vai me pegar. A gente vai passar pela Dudinha como se nada tivesse acontecido. Ai, passando pela Dud... Então, né, Link, vai parecer que a gente tá fazendo bullying com ela. Não, mas a gente não tá. Não estamos, Dudinha. Desculpe se tiver a parecer. Ai, Niki, ela tá indo aí. Niki, 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 Niki. Vai indo, Niki, que eu vou distrair ela. Ai, 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 ai. Ai. Bullying. O bullying. A cara dela, gente. Será que ela vai deixar a gente escapar? Ai, ai, ó. Eu tô falando qual vídeo... Ela tá falando qual vídeo. Deixa eu ver. Pode ir falando, amor. Pode ir falando. Pode ir falando. Agora a gente fugiu. A gente fugiu. Então, se nada tivesse acontecido, gente. Ai, gente. Mas, ó, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo. Tchau, próximo vídeo. Beijinhos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.